Chegamos, Pottershy. Oi, boa tarde. Nós queremos passar a tarde aqui. Ah, tá bom. Nossa gerente vai mostrar onde vocês vão ficar. Ah, muito obrigada. Oi, eu sou a gerente. Olá. Venham para cá, por favor. Tá bem. Aqui temos a nossa banheira. Vocês podem passar a tarde aqui e relaxar. Ah, perfeito. Vamos ficar aqui. Tá bem, aproveitem. Ai, essa água está na temperatura perfeita. Tá mesmo, eu adorei. Ai, ai. Pinkie Pie, Pinkie Pie, querida, querida. Oi, Harryty. Oi, Flutzer. Oi. Olá. Ah, o que vocês estão fazendo aí? A gente está relaxando aqui. Ah, tá. Posso cair com vocês? Claro. Nini. Você não vai amarrar o seu cabelo, não? Ah, não. Não precisa. Ah, tá. Sabe o que eu trouxe? Não. Um barquinho. Ah, Pinkie. Para ficar mais divertido. Vamos brincar de guerra de água? Não, não, não. Pinkie, por favor, não. É, eu te desculpa. Desculpa. Ah, eu... Agora você vai ver. Não, 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 meninas. Não, por favor. Para, para, para. O que está acontecendo? Eu... Oi. A gente estava... Falando um assunto muito sério aqui, tá? Desculpa. Eu peço que façam silêncio. Porque tem outros pôneis querendo relaxar, sabe? Ah, tudo bem. Sinto muito. Essas pétalas são tão legais. Olha, gente. Olha. Minha cara. Ai, Pinkie, você tem cada ideia. Sabe o que eu queria comer agora? Um bolinho cheio de cobertura e granulado por cima. Minha cara. Aqui tem salada. Vocês querem? Ah, eu desejei um bolinho, mas tudo bem. Vamos comer. Delícia. A salada estava muito boa. Concordo. Oh, Harry, por que você está toda hora mergulhando? Eu também quero mergulhar. Pinkie. Ai, ai. Vamos testar esses sabonetes? Vamos. É verdade. Vamos. Um para cada um. Eu testo esse. Eu testo esse. Que selinho. Testo esse. Hum, que cheiro bom. A pele fica muito macia e lisinha. Hum, adorei. Deixa eu passar a heart. Ai, adorei. Vou passar nas minhas patas. Eu vou passar na minha cara. Hum. Aí, garotas. Ah, boa ideia, Fluttershy. Muito obrigada por esse dia relaxante. É, foi muito divertido. E eu pude deixar a minha pele mais macia. Adoramos. Ah, tudo bem. Como cortesia, vocês podem levar esses sabonetes. Eba, ganhamos um sabonete. Ganhamos um sabonete. Ganhamos um sabonete. Tudo bem, podem pegar. Ah, peraí. Deixa eu escolher. Pegar isso. Obrigada. Tchau. Tchau.